Mais de 300 casos de influenza foram registrados entre sexta-feira, dia 17, e domingo, dia 19, em Rondônia. Revelou o secretário de saúde, Fernando Máximo, em entrevista coletiva na capital. Ao todo, 837 casos de gripe foram confirmados pela Secretaria de Saúde. Fernando Máximo revelou que, desse total, 20 estão internados em leitos de enfermaria e três pessoas estão na unidade de tratamento intensivo. Sendo uma criança de dois anos, um jovem de 37 anos e um idoso de 75 anos. O aumento de 72% nos casos preocupa o secretário, que explica que novos leitos foram abertos e que o atendimento aos pacientes positivados acontece nos hospitais de Porto Velho. Além de contratar profissionais, a gente tem ampliado os leitos. Nós estamos com leitos para gripe no Semetron, no Hospital de Base, no Hospital de Campanha, Regina Pacis e no Hospital Infantil Cosme Damião, explicou Fernando Máximo. As pessoas que tiverem sintomas como coriza, tosse, febre, dor de cabeça, podem procurar alguma unidade de saúde com atendimento exclusivo para síndromes gripais. A orientação da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, ASDEVISA, é que a população use como medida de prevenção e controle da influência as mesmas ações adotadas durante a pandemia da Covid-19, como o uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes, higiene das mãos e distanciamento social.